A WMS News acaba de receber uma notícia. Saburo Arasaka está vivo mais uma vez, mas no corpo do seu filho. A morte do diretor executivo foi anunciada há algum tempo, mas agora foi revelado que fizeram uma cópia de sua consciência antes da morte. O que tudo indica, a consciência foi usada para substituir a do seu filho e herdeiro, Yorulobu Arasaka. Essa revelação foi feita em uma conferência à imprensa hoje mais cedo. Então era isso que ela estava fazendo na mente do cara? É, só agora ela sabe. Mano, transferência de mente, né? Música... Eu estou em todos. A Arasaka está se tornando à volta do mundo. Não há nada que se torne a Arasaka, mas não há nada que se torne a Arasaka. Obrigado. Hoje é um dia histórico. Hoje a tecnologia cumpriu a promessa. Prepare-se. O teste começará em breve. Nem um bom dia ou tem boas notícias para você? Precisamos concluir diversos exames hoje. Não atrapalhe nem se atrase. Exame do Lobo Parietal. Está digitando bem. Está mexendo bastante coisa aí na câmera. Use o scanner Kiroshi e o texto que aparecer. Use o scanner Kiroshi e o texto que aparecer. Use o scanner Kiroshi e o texto que aparecer. Era digno de se ver este espetáculo, contava ele. Como cada uma das almas escolhia a sua vida. Era realmente merecedor de piedade. Mas também engraçado e surpreendente. o teste. Pode parar. Testes cognitivos. Ah, monto. Eu vou ter que resolver na moral? Ah, eu pensei que era eu que ia fazer, velho. Não, eu ia saber. Poxa, easy. Ah, não é eu que estou resolvendo. Eu só dei quatro voltinhas, é assim que funciona. Conecte-se ao dispositivo. Dispositivo? Formação de representação de ordem superior iniciando o teste. Eu só não sei porque está essa cor opaca estranha da porra, velho. Formação de representação de ordem superior. O que esse troço aí faz? É para medir as respostas por pilares. O que esses exames vão examinar? Iniciar a calibragem do equipamento. Responda as palavras-chave sem pensar. Sua primeira palavra que vier à cabeça. Já brinquei nesse jogo. Jornada. Estrela. Não... Vida, sei lá. Vida. Não tinha estrela. Casa. Cidade. A cidade. Inimigo. Inimigo é a rebelião. Rebelião. Princípio. Eu sou um princípio. Traição. Eu sou um princípio. Traição. Quem me traiu? Eu sei lá. Eu não sei mesmo, eu tchutei. Você está no mineral. Plantas verdes e altas até o horizonte. O sol é brilhante e ofuscante. Os talos de milho se partem conforme você avança. Você encontra uma clareira deixada por uma unidade automatizada Esse exame é pra que, afinal? Ele testa seu nível de empatia O calor deixa sua boca seca e grudenta Você vê um ninho de roedores aos seus pés Eu não sou muito empático A máquina perfura o solo macio Você vê filhotes de ratos do campo em volta da mãe A máquina corta o meio Elas ficam em perfeita simetria Uma pequena roseta de roedores Você começa a salivar Uma sombra começa a tomar o chão A primeira nuvem de chuva do ano Tá, beleza Fim das medições Como eu fui? Veremos Exame de funções motoras Por gentileza Suba na esteja Cara, mas que merdinho Ele fica fazendo tudo o que você pede Teste de funções motoras Conecte-se ao dispositivo Toda hora tem essa porra E esse exame, o que é? Pra me responder não? Agora caminhe Acelere aos poucos Eu não posso acelerar Como eu tô indo? Por favor controle sua respiração Acelerar em 3 Porra Acelerou muito Acelerou muito A essa doutora Levanta Mano, o Johnny ainda tá falando com ele De novo essa porra De novo essa porra Oh, oh, strafe, strafe Strafe, strafe Tem alguém ali É o Jackie O Jackie? O que? O que? Mano Bem-vindos ao N54 News Meu nome é Jillian Jordan O mundo continua em choque Com a revelação de que Saburo Arasaka Voltou dos mortos No corpo do próprio filho Yorinobu Arasaka Uma carta de protesto Sobre a aparente ressurreição Foi assinada por líderes religiosos Grupos de direitos humanos E diretores das empresas Das ND-100 Essa é uma abominação Consequente de vaidade desmascarada Arrogância tecnocrática Completa falência Da nossa moral A nossa posição é clara A tomada de poder Do Saburo Arasaka É uma violação Da lei internacional Um julgamento internacional É muito importante A gente realmente precisa Viver num mundo Onde os ricos e os poderosos Podem ser Imortais Pra quê? Pra continuar roubando Dos pobres? Não só os seus bens Mas agora os seus Vocês não são mentes Vocês não são mentes Vocês não são mentes O Saburo Arasaka apresentou Uma resposta em termos Igualmente intensos Não haverá apaziguamento Que é outra Ele tem um ponto Eu não são mentes Não há nenhum erro. Não há nenhum princípio. O corpo do corpo e o corpo pode ser dividido em um tipo de conflito. A morte não merece a morte. A morte de morte é uma morte. Veja. 1 minuto 1 Prepare-se, o teste começará Safe Será em breve Que era? Prepare-se, o teste começará em breve Já está ficando feitos Já estou ficando mais jovem E os resultados dos testes que já foram feitos? Não, ainda não acabou. Daremos início a uma nova série de exames hoje Beleza, manda ver Quero acabar logo Testes cognitivos Resolva o cubo Você vai me deixar dessa vez? Nossa, eu vou resolver muito Resolve, resolve Ela vai pegar na sua mão Não, moça Próximo teste, conecte com seu link pessoal Formação de representação de ordem superior Iniciando o teste O paciente está pronto para o exame Mesma coisa... Por que eu não consigo resolver essa caralha? É isso que estou tentando determinar É porque você é burro De novo? Precisamos de dados precisos Vamos começar isso logo Calibrar equipamento Responda as palavras chave com a primeira associação O mais rápido que der Sem pensar, entendi Ok, a partir daqui Ela vai começar a vir todo dia Para a gente fazer esses testes E aí eu vou ficar desse jeito aí O mais rápido que puder sem nem pensar O mais rápido que puder sem nem pensar Vê Hanako Arasaka Quero falar com ela agora E aí Testes cognitivos Resolva o cubo Porra Para Chega Já deu Eu odeio essa merda desse lugar Você corre que eu vou te pegar agora Você corre que eu vou te pegar agora Tá fudida Vem cá Vem cá Entra aqui de novo agora Nossa Nossa eu posso quebrar tudo Tô putão Ih caralho Eu vou quebrar tudo Caralho Quer vir não? Quer vir não? Quer vir não? Quer vir não? O que que é isso? O que que tá no meu x? Eu não consigo acessar Eu não posso acessar o inventário Eu consigo falar com alguém? Não atende Panam Parou! É a minha cena! Ah por isso que ele atacar no PC velho Agora eu vou dormir né? Não vou quebrar o bagulho ali da parede não Mal bonito Mano eu não tenho comunicação com ninguém Mano eu não tô entendendo nada Levanta-se por favor Hellman Salve Hellman Você é a última pessoa que eu esperava ver aqui Ah! A vida é uma caixa de surpresas Alguém tá precisando limpar essa bagunça O que que tu quer? Me pediram pra falar contigo Tá, e o que você tem pra me falar? Sinto te dizer que trago mais notícias Presta atenção A operação foi um sucesso Nós removemos o chip Mas o dano que ele causou foi enorme Em níveis genéticos Alterou o DNA É o mesmo tipo de dano que você encontraria Em pessoas que passaram por radiação E infelizmente É letal Então você tá dizendo Que eu vou morrer Ainda temos que esgotar todas as opções Ele não vai fazer teste comigo, né? Eu vou ficar louco Quanto tempo eu tenho? Nossa, ele falou mó triste Seis meses mais ou menos Depois disso As coisas vão piorar bem rápido Ah, dá pra curtir uns seis meses O tempo antes da sua decadência completa Será pior Bem extenuante Eu quero falar com a Hanako Arasaka Infelizmente não vai ser possível A gente tinha um acordo Os dois lados cumpriram com suas partes Você, o seu caso e seus problemas Não são do interesse da Hanako A Hanako Arasaka Prometeu salvar minha vida E é exatamente por isso Que ela me mandou pra cá Pra oferecer opções E que opções são essas que restaram? Já passei por uma operação A Arasaka Corporation tem a capacidade de enganar a morte Só precisamos que você confie um pouco na gente Eu já confiei em vocês É, então Olha só como deu certo pra mim Você pode participar do nosso programa piloto Salve sua alma Infelizmente seu corpo não é mais útil Precisa abandonar ele Não Nós vamos criar um engrama na sua mente Para armazenar Namikosh Armazenar? Por que não posso ter um corpo novo? Ainda temos que resolver o problema de compatibilidade Pra mim não parece que você teve o mesmo problema com Saburo Arasaka Você não tem filhos Nem uma clínica inteira voltada para tratar a sua saúde Digamos que eu aceite E vá parar na prisão de almas da Arasaka Totalmente à mercê deles Preciso mesmo explicar a pegadinha? Tudo está definido num contrato Com garantias Você só precisa assinar Se quiser viver no caso Eu tenho escolher Mas então Como uma psique digitalizada não é legalmente um indivíduo O contrato implica em revogar seus direitos Uma medida temporária naturalmente Não Não pretendo virar propriedade da Arasaka Corp Todos os participantes atuais do programa São pessoas conhecidas e influentes Ainda não recebemos reclamações E se eu recusar? Seus pertences estão separados Uma sonda vai te levar para a terra Lá você vai morrer antes do inverno Não é uma decisão fácil eu sei É melhor pensar com muito cuidado Eu possuo direito de encerrar o engrama criado na base Não existem brechas jurídicas Nem letras miúdas Não há nada o que temer Não sei, parece um contrato muito curto Não tem cláusulas e não empurra nenhuma O engrama não sofre nenhum direito de terceiros principais A direita das... Não existem brechas jurídicas Clá-la boca Nem letras miúdas Não há nada o que temer Foda-se. Um fato na minha vida de merda, você me deixou escolher, aceitar ela nas minhas condições. Fazer cara feia. Será que eu realmente vou pra casa? Eu to meio pá, velho. Uma coisa de beijo, eu sei. Nunca vai fugir. Eu vejo seus olhos, eu sei que você me vê. Você é como um gosso, como você está em todo lugar. Eu só não vou me lançar no espaço, isso não parece ser uma sonda. Eu vejo. Perra, eu quero. Por que tá tempo? Relaxa, todo mundo morre um dia Uns antes que os outros Saiu um porra do nada Não vai falar que acabou Não vai começar a subir os créditos agora Não foi assim, o final, né? Não é possível Oi, velho Diz aí Como é que é a terra Olhando daí de cima É bonita mesmo como dizem Ou é besteira? Olha Não esquece que seus implantes Foram feitos pra gravidade da terra Eles podem falhar aí Bom, é só um lembrete Pra você não ignorar Os alerta de erro, tá? Quando você voltar Se você voltar Faça um check-up completo Viu? E faço até um desconto Se cuida, velho Agora vai assistir o vídeo de outro youtuber boy Porque meu chacapo Boa